Olá turminha, vamos para a nossa aula de natureza. Olha o que Tia Jó tem aqui, uma caixa surpresa. O que será que tem dentro dessa caixa? Vamos descobrir junto com o Tia Jó, mas a gente vai procurar coisas que são elementos não vivos. O que é elemento não vivo? Ele não nasce, ele não cresce, ele não reproduz, ele não respira, são coisas que não tem respiração, não é? E coisas que não comem. Vamos lá ajudar a Tia Jó? Tia Jó pegou um cavalinho, mas um cavalinho, ele é um ser vivo, não é? É, a Tia Jó não quer esse, não vou colocar aqui. Ah, vou brincar de dado. Dado é um ser vivo? Não, é um elemento não vivo. A postinha Jó vai colocar aqui. Eita, ueque, ueque. O sal é? É elemento não vivo? Não. Hum, que delícia. O queijo. Queijo é? É sim, Tia Jó. O queijo fala? Não. Hum, olha, piu, 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 piu. Olha, o pintinho. O pintinho é um elemento não vivo? Não, ele é vivo, não é? Hum, ah, eu vou jogar com minha irmã de bola. Bola é um elemento sem vida, não é uma ebola? Hum, voa, voa, borboletinha, vai voando, voa, borboletinha, ó, a borboletinha voando. Ela é um ser vivo, ela não faz parte daqui. Ah, Tia Jó tá atrasada, que hora é? O relógio. O relógio. O relógio é um elemento não vivo. Ah, hum, eu vou viajar. Hum, de avião. Avião é um elemento não vivo. Olha, a florzinha. A florzinha é um ser vivo? É, pois não faz parte daqui, não é? Hum, ah, Tia Jó tá morrendo desse sede. Vou tomar água de coco. O coco, ele é um elemento não vivo? Muito bem quem acertou. Olha, olha a vovó. A vovó é um elemento não vivo? Claro que não, meu Deus, ó. A vovó é um ser vivo. Hum, e o lápis? É um elemento não vivo. Tá vendo? Aqui são os elementos não vivos, ó. Quais são? O relógio, o dado, o lápis, a bola, avião, o coco e o queijo. Por que são elementos não vivos? Porque ele não fala, não respira, não é? Eles só são objeto. Essa foi a nossa linha de hoje.